Você conhece o aplicativo chamado OneFootball, com ele eu fico por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol, principalmente da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana e também da Champions League Jogos ao Vivo. Isso mesmo, você poderá assistir jogos ao vivo diretamente no aplicativo. Destaque para a Buldesliga, que é totalmente gratuita aqui no aplicativo, basta você clicar no play e assistir gratuitamente. E um grande destaque para os melhores momentos, isso mesmo, antes você tinha que esperar a partida acabar para você conferir os melhores momentos, agora não. Aconteceu algum lance interessante, já vai aparecer aqui para vocês estarem assistindo. Então meus amigos, não perca seu tempo e baixe agora mesmo. Fala aí meus parceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje rapaziada, estamos aqui com o FTS23 muito bacana e bem atualizado. Nessa versão a gente vai encontrar várias competições, olha que legal, tem aqui campeonato espanhol, alemão, holandês, argentino, mexicano. Só que infelizmente não tem o Brasileirão. Só que hoje mesmo, só que ontem, eu trouxe um FTS com Brasileirão para vocês. Caso você não tenha visto, vou deixar no card aí acima para vocês, ok? E agora pessoal, vamos conferir aqui alguns elencos, né? Começando aqui pela Premier League. Vocês podem ver que tem vários jogadores parecidos com os jogadores, né? Alguns tem faces, outros não tem, mas a aparência assim, tipo, ah, o cara é moreno, certinho, tá tudo certinho, tá tudo bacana. Isso deixa o FTS mais realista e mais legal, né? Então vamos conferindo aí com a musiquinha, que daqui a pouco eu volto para a gente finalizar na parte gráfica. Música 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 E essa aqui é a parte gráfica do jogo, pessoal. Olha que gráfico bacana, gráfico legal. E lembrando também que o jogo está com multiplacares, né? Vou deixar na descrição o tutorial de como está ativando. E os botões aqui, ó, tá tudo legal, tá tudo top. Esse FTS vale muito a pena você baixar. E se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa, é só comentar, ok? E tudo que você precisa está na descrição, certinho? Valeu rapaziada, um grande abraço, fique todos com Deus, tamo junto, é nóis. E fui! Música Música